Olá, sejam bem-vindos a mais um Prospera Agro, aqui no canal AgroMais. O nosso tema de hoje é a ovinocultura gaúcha. O Rio Grande do Sul é o segundo estado com o maior rebanho de ovinos do Brasil, com pouco mais de 2 milhões e 600 mil cabeças. As aptidões desse animal são incríveis. Carne, lã e até o leite são aproveitados dos ovinos. A carne ovina ainda tem produção e consumo tímidos, o que faz com que este mercado tenha grande potencial de crescimento. Com o apoio da Farsul, Senar e Sebrae, através do programa Juntos para Competir, os pecuaristas gaúchos têm desenvolvido técnicas de gestão, ganhando produção. E os produtores rurais estão investindo em conhecimento e técnicas de gestão e, com isso, conquistando novos mercados. Sobre este assunto, eu converso aqui nos nossos estúdios com o Vitor Ferreira. Ele é analista de agronegócio da Unidade de Competitividade do Sebrae. Vitor, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. O prazer é todo nosso. E eu chamo também para este bate-papo o Valmor Mantelli Jr., analista de articulação de projetos do Sebrae Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Valmor. Olá. Seja bem-vindo. E eu converso também com o André Camosato. Ele é criador de ovinos e coordenador da Comissão de Ovinocultura da Farsul. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado. Satisfação estar aqui com vocês, contribuindo para a ovinocultura e essas questões que envolvem esse trabalho que a gente faz junto ou juntos para competir. A gente que agradece. Vitor, já começa perguntando para você como o Sebrae enxerga o potencial da ovinocultura no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul. Bem, Raíssa, é muito importante falar que esse segmento, ele tem produção desde o sul do país até o nordeste. Nós temos destaque em vários estados produtores, não só do sudeste, do nordeste e também no centro-oeste, com destaque para a Bahia, que é o primeiro maior produtor de animais no Brasil, mas também tem o Rio Grande do Sul, como você falou, que é o segundo maior produtor no Brasil e tem uma relevância muito grande. São mais de 500 mil propriedades em que temos produtores, mais de 80% são produtores pequenos e médios produtores, com até 50 hectares. Então, a gente vê uma importância enorme desses pequenos produtores junto a esse segmento. Então, o Sebrae vê como potencial, especialmente no Rio Grande do Sul, do fornecimento desse produto para outras regiões, visto que, além do produto ainda ter um consumo baixo no país, mas a gente vê uma crescente. Então, a gente quer muito fortalecer o segmento para que cada vez mais esteja oferecendo produto de qualidade. E o Rio Grande do Sul se destaca por isso também. Vamon, que estratégias o Sebrae adotou no Rio Grande do Sul para alavancar a ovino-cultura no Estado? Bom, nós podemos separar pelo menos em quatro eixos o nosso trabalho junto ao ovino-cultura. O primeiro e talvez o mais importante deles é uma melhoria no manejo alimentar, um foco nas forragens, isso é a base de todo o negócio. Isso permite, por sua vez, que a gente atue num segundo eixo, que seria da melhoria dos índices zootécnicos da atividade. Vou citar como exemplo os índices de penhes e taxa de desmame, que são indicadores importantes para a atividade do ovino-cultura. Uma outra questão que a gente atua também é na aproximação dos elos do mercado. É uma curiosidade, o Brasil é um grande importador de carne ovina e muitas vezes os produtores têm dificuldade em comercializar o seu produto. Então, a gente atua também na aproximação desses elos. E, finalizando o último dos eixos, a melhoria na gestão da propriedade, que a gente percebe também que existe um grande potencial, um grande espaço para avançar nesse sentido. André, e na sua visão de criador, de que forma a consultoria do Sebrae foi essencial para alavancar, então, a ovino-cultura gaúcha? Bom, eu tenho experiência com o Sebrae desde 2015, né? E, para mim, considero que a gente tem um momento na ovino-cultura na propriedade antes e depois do Juntos para Competir, da participação do Sebrae, onde envolve questões tipo capacitação, integração, com todos os elos da cadeia, como o Valmor citou, mas também não só integrar, mas o produtor conseguir entender o que parte, qual é o papel que ele faz, assim, como ele interage na parte da produção com todos os elos, pensando que a gente só vai conseguir avançar em conjunto, não de forma individual, trabalhando também questões de qualidade do produto ofertado para a parte de processamento, buscando agregação de valor e trabalhando também com questões de sustentabilidade, que faz parte do processo de produção de hoje em diante para sempre, como se diz. Então, foi bastante importante para mim e isso que eu noto em relação aos demais produtores e nesse aporte de tecnologia, transferência de tecnologia, de gestão, que o Juntos para Competir traz para a ovino-cultura gaúcha. Bom, Vitor, falando ainda desse programa, o Juntos para Competir, o SEBRAE avalia a necessidade de cada propriedade. Eu queria que você explicasse para a gente como funciona essa análise e como o produtor pode buscar mais informações, pode buscar essa análise. É importante falar, Raíssa, que esse arranjo de governança, de parceria no Rio Grande do Sul, por meio do Juntos para Competir, FASUL, SENAR e SEBRAE, é muito importante para fortalecer essa conexão dos elos da cadeia. Então, o SEBRAE faz todo esse diagnóstico das necessidades do produtor, desde a questão do sistema produtivo, do manejo de pastagem, da questão de melhoria genética dos seus animais e também fazendo essa conexão com os elos da cadeia, principalmente de acesso a mercados diferenciados. Então, é importante ter essa união por meio de parcerias como essa e a gente quer levar isso para o restante do Brasil, visto que em algumas regiões a gente precisa fortalecer muito a governança nesse segmento que ainda existe muita informalidade nesse segmento. Então, o SEBRAE faz todo esse diagnóstico junto ao produtor, junto à propriedade, junto ao território e à governança que está ali instalada para que esses elos se fortaleçam cada vez mais e o produtor possam ter ganhos para que ele possa aumentar seu faturamento, aumentar sua conexão com o mercado e cada vez mais ter agregação de valor no seu produto. É, realmente, gestão e acesso a mercado são pontos importantes para qualquer empreendedor rural. Vamos, eu queria saber como vocês trabalham nessas questões aí no Estado. É, a gestão é uma das grandes dificuldades que eu vejo, não só no vindo cultura, como de forma geral. O produtor mais tradicional, ele não tem a prática de fazer a gestão da sua propriedade. E sem gestão, a gestão é um rumo, é a bússola que direciona o negócio, mostra para onde o negócio, para onde ele quer direcionar o seu negócio e onde o negócio está hoje. Sem isso, ele não consegue avançar. Então, como o Vitor colocou antes, a gente faz um trabalho individualizado, a gente entende também o perfil do produtor. Então, nós vamos, desde práticas mais comuns, com uma inserção em um caderno de campo, onde ele vai fazer as anotações das práticas diárias, digamos que é uma porta de entrada para a gestão. A gente pode avançar, depende, como eu comentei, do nível do produtor, com a implementação de um fluxo de caixa também, para ele entender como se dá essa dinâmica dentro da propriedade, quando ele tem disponibilidade, recursos, quando vai haver, talvez, um desencaixe no fluxo de caixa, para que ele esteja atento a isso. Análise do balanço patrimonial, que também é importante. O nosso produtor aqui, não sei se é uma característica do Brasil como um todo, mas no Rio Grande do Sul, sim. O produtor não percebe o patrimônio que ele tem na mão, o montante de recursos que ele tem imobilizado naquela propriedade, e ele não faz esse comparativo. Muitas vezes, o produtor tem mais patrimônio imobilizado que um negócio urbano. Então, isso é uma coisa que a gente busca trabalhar com o produtor também. E os produtores que mostram o interesse e performam melhor, a gente trabalha com indicadores de desempenho, onde se seleciona algumas questões importantes, tanto técnicas como gerenciais, se estabelece meta nesses critérios, e um consultor acompanha o produtor durante toda a duração do projeto, para ver se o produtor está alcançando, está chegando lá. E, por último, a gente entende que, depois de passar por esse projeto, o produtor se torna independente, ele mesmo não necessita mais de um consultor. Ele consegue, ele mesmo se apropriar dessa questão e passar a tornar isso uma prática dentro da sua atividade. E, em relação ao acesso ao mercado, outra questão que também foi falada, ouvindo cultura, ela tem uma dificuldade muito grande, que é a informalidade. é um problema muito grande. O produtor, muitas vezes, ele acaba comercializando de forma informal o seu produto, isso gera um risco sanitário. Então, o nosso esforço sempre é para que se faça venda conjunta de animais, para que se gere um volume que compense fazer essa venda. também a gente trabalha com a questão de apoio a remates, onde o produtor vai direcionar os seus animais, ou seja, a gente busca trazer esse produtor para a formalidade, porque só assim a cadeia vai conseguir se desenvolver. Se não estiver dentro da formalidade, é uma cadeia, inclusive, pouco reconhecida. Então, essa é a forma que a gente trabalha aqui no Rio Grande do Sul. E agora vamos ouvir o produtor. André, o projeto Juntos para Competir conta aí com o apoio da Farsul e do Senar. Eu queria que você explicasse para a gente essa parceria aí na região de vocês. Bom, falando na, digamos, Farsul, Senar e Sebrae, representam o produtor. Então, a ideia dentro desse projeto e também eu participo de cursos do Senar e projetos do Senar é capacitar o produtor. Então, o foco é o produtor. O produtor, falando em ovinocultura, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem cerca de 47 mil produtores. Os ovinos estão, digamos assim, bastante pulverizados nas propriedades. Então, é um processo que demanda uma estrutura de capacitação dos grupos de produtores. Não é mais uma atividade concentrada como era no Rio Grande do Sul na época que o Estado tinha um rebanho em torno de quatro, cinco vezes maior do que, quatro vezes maior do que tem hoje, pelo menos. Então, esse trabalho é fundamental, essa capacitação dos produtores e pensar o negócio ou vinocultura e o Sebrae atua em várias áreas, pensando nos negócios para conseguir dar esse aporte ao produtor a entender o papel dele dentro do processo é fundamental. um programa que eu recomendo e tem sido bastante importante para vários produtores. Eva Moe, o Rio Grande do Sul tem por tradição a bovinocultura. Como diferenciar as práticas no manejo e na gestão da propriedade com a ovinocultura? Em relação à questão do manejo, uma percepção pessoal, o André é produtor de bovinos e ovinos, talvez ele pode corroborar o que eu estou dizendo ou não. Existe uma possibilidade muito grande de consorciamento entre as duas atividades. Vou dar apenas um exemplo. Um dos grandes problemas que a ovinocultura sofre é com a verminose e um pastejo alternado entre bovinos e ovinos pode auxiliar no controle também da verminose. Então, eu vejo que as duas atividades e a realidade muitos produtores têm as duas atividades. Em relação aos controles gerenciais, seria fundamental que se fizesse a separação por cento de custos. A gente sabe que isso não é uma questão simples, que as atividades utilizam, compartilham muitas vezes insumos, mas a gente tem profissionais capazes de auxiliar o produtor a fazer como ele vai uma metodologia para a separação desses custos e dar receita para que ele faça a gestão separada das duas atividades e consiga enxergar se ambas estão dando lucro, uma está dando lucro e a outra perjuízo, para que ele consiga atuar no foco do problema. A gestão é a bússola, como eu disse antes. Pessoal, agora a gente vai dar uma pausa na entrevista e conhecer na prática um pouco mais da ovinocultura do Rio Grande do Sul. O município de Cachoeira do Sul tem um rebanho de quase 33 mil cabeças. A equipe do Prospera Agro foi até uma propriedade acompanhar o trabalho de uma pecuarista que depois da consultoria do Sebrae viu o negócio prosperar. Vamos assistir. Meu nome é Vanessa Feldman, sou criadora de alvinos aqui da Cachoeira do Sul. Nós somos produtores de arroz também, mas o meu foco, o meu trabalho é na ovinocultura. Quatro anos atrás, eu comprei oito corredales e um carneiro corredale com foco em expandir. Tenho 818 ovinos. Eu noto uma diferença extraordinária no meu começo até agora. E o meu foco que é a produção de cordeiros, então eu tenho esse ano de 2020, meus cordeiros são muito melhores do que os do ano passado, do que os do ano anterior. Os juntos veio para nós aqui no município só para agregar. Ah, mudou tudo. Porque eu digo, eu sou suspeita em falar dos juntos porque nós somos 23 amigos, parceiros ali dentro. Toda última sexta-feira do mesmo encontro para debater, para ver o que que um estava precisando de ajuda. Boas práticas dão resultados, né? Todo o manejo bem feito, porque a ovelha ela precisa quase que diariamente tu revisar, né? É diferente do gado, então isso tudo a gente tem esses suportes. Que história emocionante e inspiradora, né gente? Vitor, esse trabalho novo vinocultura pode ser aplicado em outras regiões do país? Sim, Raíssa, existe grande potencial de ser aplicado, como já foi falado antes, Vários outros estados também estão produzindo, né? Carne de ouvindo e a gente tem todo esse trabalho de fazer essa união, esse arranjo de governança e também de melhoria produtiva desses produtores para que cada vez mais possam estar acessando o mercado de uma melhor forma. Os desafios são grandes, mas como visto nesse vídeo, a associação e também a união dos produtores pode beneficiar muito a encontro de soluções junto a esses desafios. E esse segmento é tão importante para o país que pode gerar emprego, renda em territórios estratégicos para o país e pode aí alavancar o desenvolvimento rural em várias regiões. Valmão, a ovnocultura lá da Nova Zelândia é uma referência mundial, investir em programas como esse do Sebrae pode aumentar, elevar a competitividade do Brasil? Sem dúvida. A Nova Zelândia é um marco na ovnocultura mundial, é uma referência. Temos que nos inspirar nas práticas deles. E o nosso programa, guardados as proporções e a realidade do Brasil, a gente busca de alguma forma trazer as práticas, importar as práticas que eles têm lá para o nosso trabalho. Uma das grandes questões lá que se comenta é a gente tem que começar com a base forrageia, a gente tem que começar ofertando comida para os animais. Isso é a base de tudo. Isso permite que depois se avance nas questões técnicas, na melhoria dos índices técnicos para que a gente consiga ter uma atividade melhor estruturada, mais profissionalizada aqui no Brasil. A gente tem muitos produtores de ovinos, mas poucos levam a atividade de forma profissional. Muitas vezes, dentro da propriedade, ela é a terceira, a quarta. Não que não possa ser a terceira, a quarta atividade em relevância, em renda dentro da propriedade, mas ela deve ser tocada de forma profissional. E o profissionalismo que eles têm lá, eu acho que é uma inspiração para nós aqui do trabalho que a gente vem realizando. André, e aproveitando a resposta do Valmor, eu queria saber quais estratégias o Sebrae adota para ampliar a produtividade e rentabilidade dentro da porteira. Aproveitando também um pouco desse assunto citado pelo Valmor em relação à Nova Zelândia, eu vou trazer um pequeno paralelo para nós. O que a gente pode aproveitar da Nova Zelândia principalmente é a eficiência. porque, tipo, eles buscam taxa de desmame em torno de 130%, e as nossas taxas de desmame aqui no estado do Rio Grande do Sul geram em torno de 60%. Então, independente do tamanho do rebanho que o produtor tem, porque lá a gente vê normalmente rebanhos de 3 mil ovinos, aqui se fala em 60, 80 ovinos, é a eficiência, é o comparativo principal que se pode ter entre os dois mundos, digamos. e a nossa ovinocultura, como a gente se fala em base, que é a nutrição genética e sanidade, essa base tem que ser trabalhada com gestão, com busca de números, controle de dados, para conseguir buscar essa eficiência, e eu particularmente vejo com muitos bons olhos a ovinocultura participando de processos de integração de outras atividades dentro da propriedade. então ovinocultura tem uma produção num determinado momento do ano em cada sistema de produção, então o produtor tem condições de reunir outras atividades na propriedade e que todas tenham importância econômica e tenham eficiência, então dessa maneira que a gente consegue profissionalizar a atividade e ter eficiência independente do número do rebanho. É, e ser mais competitivo no mercado exige do pecuarista gestão e qualificação. Além disso, a troca de experiências com outros pecuaristas permite que o produtor amplie os conhecimentos. É o que a gente vai assistir agora. A minha visão na ovinocultura mudou totalmente. Antes, o meu pai dava vermífago todo mês. Vanessa, não é assim, a gente tem que olhar para ver se precisa ou não fazer algum vermífago e se precisa a gente vai lá na numeração daquela ovelha e faz específica naquela ovelha, não é no rebanho todo. Ele faz também a coleta da OPG para ver como é que está a verminose no rebanho. A melhor coisa para tu aprender é entrar num grupo assim, porque além de ser acolhedor, a gente tem todo esse suporte, principalmente a mulher, assim, tu entra no mundo, até então, é masculino, né? Que te darem essa abertura, assim, de tu conseguir conversar, de buscar, fazer cursos. A gente, nós tivemos, nesses quatro anos, todos os cursos possíveis, de inseminação, nós tivemos viagens também, conhecemos outros grupos do Juntos. Para mim, a pessoa, sem dúvida, mudou totalmente. O nosso objetivo, desde que começou o grupo, é a produção de cordeiros, né? Para ter a nossa carne, a nossa marca. O Juntos entra nisso porque ela nos dá o suporte todo para fazer o estudo e ver da que maneira a gente vai conseguir entrar nesse mercado. eu quero ter aqui em cima do campo 500 ovelhas produzindo cordeiro em menos de cinco anos. É difícil, é difícil. Às vezes, tem pedra no caminho, tem, mas tu fazer uma coisa bem feita, com amor, que tu passe isso para o animal, é prazeroso, é uma satisfação. Eu amo a ovinocultura e não largo nunca mais. Gente, olha que bacana, a mulher cada vez mais conquistando espaço dentro do agronegócio. Parabéns às produtoras e mulheres do agro, mulheres do nosso Brasil. Vitor, a gente viu que a nossa pecuarista conta com o núcleo cachoeirense de criadores de ovinos. O associativismo é muito importante para isso, né? Sim, Raíssa, é muito importante, é muito bonito de ver as mulheres tocando várias atividades, não só no alvino, mas dentro do agronegócio tem crescido bastante. E o associativismo tem levado com que esses produtores, segmentados, no alvino aqui, no caso, possam trabalhar melhores cortes de carne, abatimento de forma associativista com selos de inspeção regularizados para que possam acessar mercados diferenciados. Então, é muito importante essa união dos produtores para que viabilize não só o incremento produtivo, mas também o acesso a mercado diferenciado em grandes redes de varejo do nosso país. André, você também tem um projeto muito bacana aí, eu queria que você explicasse para a gente como funciona o Pensando Cordeiros. Bom, o Pensando Cordeiros foi uma iniciativa que a gente começou em 2017, através de, foram compartilhadas algumas postagens minhas pela Daiane Almeida, que é uma zootecnista da Nova Zelândia, isso gerou uma demanda muito grande, daí eu abri um Facebook, Instagram individual do Pensando Cordeiros, que se resume a boas práticas e compartilhamento dos trabalhos que a gente faz do nosso ciclo ouvido anual com bastante transparência, compartilhando e conversando sobre os acertos, sobre os erros, procurando, evidentemente, não repetir os erros de um ciclo anual para o outro, trabalhando com um planejamento e buscando efetivar o nosso projeto de produção de 500 cordeiros. E tem uma repercussão bem interessante, até confesso que dá muito trabalho para atender todas as pessoas. A gente tem hoje até 12 mil pessoas entre as mídias e é muito gratificante poder ver esse trabalho sendo duplicado por vários produtores. Valmão, e como é o trabalho do Sebrae para levar a carne ou a lã produzidas nessas propriedades para as agroindústrias? Eu vou citar como exemplo, então, o trabalho que vem sendo realizado pelo grupo de Cachoeira, pelos produtores de Cachoeira. Acho que é importante dar o crédito para eles porque não adianta as entidades trabalhar se não for uma vontade dos produtores. Eles têm o grande sonho deles de ter a marca do grupo deles, eles já estão treinando esse caminho, então, o primeiro passo foi eles terem efetivamente um determinado volume de cordeiros, eles já estão em conversas com alguns feigoaíficos, então, da região, para que façam esse abate, já foi desenvolvido a marca do pessoal e eles estão, então, em negociação. Espere-se que nos próximos tempos, não vou precisar qual é esse horizonte de tempo, mas que os produtores, então, consigam fazer a comercialização da carne do grupo de Cachoeira do Sul. Acho que vai ser um passo importante, um exemplo para os demais grupos nesse caminho que eles estão trilhando. E como os métodos de produção que conservam o meio ambiente são aplicados nas propriedades gaúchas? A questão da conservação do meio ambiente para nós é um aspecto bastante importante porque a gente sabe que é uma forma também, não só de preservar a propriedade e deixar ela melhor para os que vêm, como a gente pode citar como exemplo, um correto manejo forrageiro, é uma forma de conservação de ambiente, melhora a qualidade do solo, por exemplo, conservação de nascentes, preservação de ar de proteção ambiental, então, são práticas que o nosso produtor já vem desenvolvendo, naturalmente, não necessita um trabalho maior nosso, o produtor gaúcho ele é bastante consciente nesse sentido, ele consegue enxergar que preservando a sua propriedade, ele repassa um ativo para o seu sucessor, é uma forma também de marketing da atividade, então, não necessito de um esforço maior, eu percebo que os produtores estão bastante conscientes em relação a isso. Legal. Pessoal, eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui no nosso programa, Valmão, muito obrigada pela sua participação, antes de você se despedir, eu queria que você deixasse uma mensagem para os ovino-ocultores gaúchos. É, é uma atividade, como foi dito no começo, de bastante futuro, né, ela tem muito a evoluir, só que tem que começar hoje, a profissionalização começa hoje, e é uma atividade que pode trazer muita rentabilidade, como o André tem os exemplos, com melhorias técnicas, a gente tem tudo para ser um player importante no mercado, não só brasileiro, como já somos, como potencial para ser no mercado mundial. André, eu também agradeço por você ter aceito o nosso convite, por favor, deixa a sua mensagem também. Eu vejo que o ovino-ocultura precisa pensar em escala, ter uma maior oferta de produtos de boa qualidade, com padrão, maior eficiência de produção, isso precisa buscar e aprimorar as questões de transferência de tecnologia, e esse é o caminho, a parte de produção dentro das propriedades. Foi uma satisfação participar do programa, e parabéns pelo Agromais, Prospera Água. Muito obrigada. E, Vitor, também agradeço a sua participação, a sua parceria sempre aqui nos nossos estúdios. Deixa o seu recado também. A gente quer falar que é muito importante esse segmento do ovino-ocultura para o país, gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento, e queremos apoiar todos os produtores a trazer soluções que possam aumentar não só a produtividade, o manejo, a questão da sustentabilidade, mas também o acesso ao mercado para que esses produtores cada vez mais tenham um aumento de faturamento do seu negócio e Poroson aí está se desenvolvendo nesse segmento tão importante para o país. Muito bem, eu também me despeço de vocês. Se você perdeu alguma parte do programa ou quer assistir novamente, é só acessar a página do Agromais no YouTube, youtube.com.br agromais.tv. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto